Foi com este facão que Igor Mendes, 26 anos, desferiu um golpe contra uma idosa de nome Raimunda Dalva de Araújo, de aproximadamente 70 anos. Segundo o investigador Raimundo Cardoso, o caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, no bairro São José. Nós recebemos hoje, por volta das 7 horas, o Igor. O Igor tem 26 anos, mora aqui no bairro São José. Ele, segundo familiares, tem transtornos mentais. Ele abordou uma senhora de 70 anos, pediu dinheiro para a senhora e ela chegou a dar 50 centavos para o mesmo. Quando ele recebeu 50 centavos, pegou um facão e lesionou gravemente a senhora em um dos braços. E a polícia foi acionada, ele foi conduzido para cá e a senhora se encontra no hospital de Cerco Verde. O acusado Igor Mendes disse que pediu dinheiro para forrar o quarto e agrediu a idosa. Ele apresenta distúrbios mentais. O dinheiro que ela tivesse todinha, para me forrar meu quarto. Por quê? Porque ela foi lá em casa, quando eu estava morando perto da casa do Fabriciano, rezou uma oração em círculo. Aí eu pedi o dinheiro, aí ela saiu, saiu, não tenho, não tenho, não tenho, aí deu 50 centavos. Eu disse, então, eu tinha que forrar meu quarto porque eu não consigo dormir. Eu estou escutando muita voz demais e eu não consigo dormir. A pessoa todo dia, todo dia me retalhando, descendo meu sangue. O caso está na delegacia do 1º Distrito Policial. O facão e objetos pessoais foram apreendidos. E o acusado deve passar por um procedimento adequado à sua condição mental. No caso do Igor Mendes, que hoje pela manhã lesionou uma senhora com o facão que foi apresentado a vocês, ele é uma pessoa que, a mãe dele nos apresentou um atestado de loucura. Ele é homicida, há um ano saiu da penitenciária, não teve o tratamento adequado das suas perturbações psicológicas. Antes de executar o golpe na senhora que está no hospital de seu agora, ele falava do desejo de matar. A polícia, tomando conhecimento disso, vai tentar de imediato transferir para um ambulatório médico custodiado, que, no caso, é na entrada da cidade de Teresina, né? Major César. Será removido para lá, depois do flagrante, e logo o juiz da execução penal vai tomar outras providências para que ele tenha um tratamento adequado para não mais incorrer nesse tipo de situação.